É só colocar o mosquiteiro na água e você nunca mais terá esse tipo de problema. É uma dica incrível que você precisa conhecer, vai te ajudar muito na sua casa. Olha, isso aqui é aqueles produtos que você usa para espantar mosca, espantar pernelongo, espantar mosquito. Só que isso aqui tem um cheiro muito forte. Quando a pessoa acende aqui, sai aquela fumacinha, algumas pessoas ficam com a pele irritada, outras pessoas ficam com alergia, outras pessoas ficam até mesmo passando mal por causa daquela fumaça que é tóxica. Porque você está usando da maneira errada. Mas hoje eu vou te ensinar o jeito correto de você utilizar esse produto. Você leva aqui na sua pia, molha ele, joga uma aguinha por cima. Isso aqui é um jeito diferente de você utilizar esse produto. Olha só que incrível, gente. Olha só o que vai acontecer aqui. Isso aqui algumas pessoas chamam de boa noite, outras chamam de espiral. Nunca mais você vai precisar queimar esse refil. Nunca mais vai sair aquela fumaça tóxica no ar. Esse aqui é desses álcools comprados em mercado, comprados em farmácia. Joga uma quantia aqui, tem 200 ml aqui. Agora a gente vai potencializar essa receita. Vou utilizar aqui alguns cravos. O cravo contém uma substância chamada eugenol. O cravo, ele é um referente natural que espanta os mosquitos, espanta os pernelongos, espanta até mesmo barata, aranha. Espanta vários insetos que te causam perturbação na sua casa. Agora você deixa isso aqui de molho em torno de uma hora mais ou menos. E olha só, gente, como ficou. Olha a cor. Olha como ficou isso aqui, gente. Aqui tem o efeito do álcool, o efeito do cravo. Já passou uma hora e olha como ficou isso aqui, gente. É um produto muito forte mesmo contra os insetos. Você vai levar nos locais onde entra mosquito, onde entra pernelongo, onde é passagem de inseto. Nenhum mosquito, nenhum pernelongo mais vai entrar na sua casa. Esse produto aqui vai espantar eles de forma mágica. Pega esse produto, traga perto da sua janela, perto de qualquer passagem onde possa entrar pernelongo, possa entrar mosquito, possa entrar inseto. Eu gosto de deixar perto da janela porque aqui eu sei que os insetos entram por aqui. Então quando o inseto tentar entrar na minha casa, o cheiro disso aqui está no ar. Não faz mal para a pessoa, não faz mal para o ser humano, faz mal somente para o inseto. Isso aqui vai espantar todos os insetos, todos os pernelongos de forma incrível. Olha o jeito diferente de você utilizar também, pessoal. E você vai fazer isso aqui. Joga dentro da peneira, de modo que a peneira vai filtrar o cabo, vai filtrar a parte grossa dessa mistura. Está vendo? Caiu tudo lá dentro. Você despeja aqui dentro. Vem colocando aqui. Nenhum bicho vai passar mais nesse local que você aplicou esse produto. Joguei o produto, passei o pano. E essa parte da minha casa já ficou protegida. Está vendo? Principalmente perto daquelas fendas, perto das frestas, atrás do fogão, atrás desses cantinhos. Está vendo esse cantinho? Vem e aplica o produto. Os bichos que se escondem aqui já não vão mais ficar nesse local. Os bichos vão ficar longe da sua casa quando você utilizar esse produto desse jeito. Agora você vem e aplica também nessas frestinhas aqui, para onde entra a formiga. Está vendo? Aplicou ali, as formigas não vão mais entrar. Os insetos, as baratas que entravam por ali já não vão mais percorrer esse pedaço da sua casa. Nenhum mosquito, nenhuma aranha, nenhuma formiga mais vai entrar por essas frestas aqui. Passou no chão e passou o pano. Espalhou o produto, a sua casa ficou protegida. Ficou com cheiro agradável. Nenhuma barata, nenhuma aranha, nenhuma formiga mais vai passar por esse chão. Sua cozinha agora vai ficar protegida. Sua casa está protegida contra os insetos. E está cheirando muito bem. Está um cheiro muito bom, utilizando essa misturinha aqui. Protegida contra aranha. Protegida contra formiga. Protegida contra inseto de todo tipo. Pernelongo, mosquito, não importa o tipo do inseto. Sua casa está protegida, porque isso aqui é uma fórmula mágica que os detetizadores usam.